Bom dia, manhã de 22 de setembro, com Charles Spurgeon. Regozije-se, Israel, no seu Criador. Salmo 149, verso 2. Tenha um coração alegre, ó cristão, mas tenha cuidado para que a sua alegria tenha sua fonte no Senhor. Senhor, você tem muitos motivos para alegrar-se no seu Deus. Pois pode cantar com Davi, Deus que é a minha alegria, minha grande alegria. Alegre-se porque o Senhor reina, porque Jeová é rei. Regozije-se porque ele se assenta no trono e governa todas as coisas. Todos os atributos de Deus deveriam tornar-se um novo raio na luz solar de sua alegria. O fato de ele ser sábio deveria nos alegrar por conhecermos nossa insensatez. O fato de ele ser poderoso deveria nos fazer regozijar nós que trememos de fraqueza. Ele ser eterno deveria sempre ser motivo de alegria, quando sabemos que secamos com a relva. Ele ser imutável deveria perpetuamente nos render uma canção, considerando que nós mudamos a cada hora. Ele ser cheio de graça transbordante dela e o fato da sua graça nos ser dado em aliança, que nos limpa, nos mantém, santifica, aperfeiçoa, nos leva à glória. Tudo isso deveria nos fazer regozijar nele. Esta alegria em Deus é um rio profundo. Até agora tocamos apenas a margem. Conhecemos pouco de suas torrentes claras, doces e celestiais, mas a profundidade é maior e o fluxo mais impetuoso em sua alegria. O cristão sente que pode deleitar-se não apenas no que Deus é, mas também em tudo o que ele fez no passado. Os salmos nos mostram que o povo de Deus, em tempos antigos, tinha o costume de muito refletir nas ações de Deus e de compor canções acerca de cada uma dessas ações. Então, que o povo de Deus agora recite os feitos do Senhor, que conte seus atos poderosos e cante ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. E que não deixem jamais de cantar, pois conforme novas misericórdias fluem até eles todos os dias, Sua alegria pelos seus atos amorosos de providência e graça do Senhor, também deveriam ser demonstradas em contínua ação de graça. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus. Regozije-se no Senhor. Paulo também escrevendo aos filipenses, diz, Regozije-vos sempre, outra vez vos digo, regozije-vos. Que o nosso gozo, a nossa alegria, esteja no Deus eterno, que nos criou e nos salvou. Que Deus se abençoe nesse dia e logo mais à noite. Nós voltamos com outra meditação, com Charles Espúrgio. Manhã e noite, com Charles Espúrgio, o seu Devocional Diário.